Eu já fiz, nunca fiz, eu já fiz, nunca fiz Esse moleque é doente Olha aí, ofe só Cortinho, ofe só Eu ouvi Lá em cima, lá no meu quarto Eu nem tô brincando Eu nunca mandei nudes Mas fui mesmo a salsicha? Pessoal, gostem muito, deem like aqui 50 mil likes Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme Me trazendo mais um vídeo aqui no canal Nossa mano, quanto tempo eu não faço a minha intro Geralmente eu começo Pessoal, vamos fazer isso aqui hoje Geralmente tem começado assim Nunca mais ter me apresentado como o Veno Xtreme Já estava com saudade de fazer a minha intro Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer algo muito interessante Eu separei algumas perguntas Pra fazermos aqui com o pessoal da casa Já fiz ou nunca fiz Posso dizer que tem perguntas bem polêmicas E vamos ver qual vai ser a resposta do pessoal aqui Eu acho que nós vamos nos surpreender Com algumas coisas que serão ditas nesse vídeo Acompanhe o vídeo até o fim Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal E ative o sininho que é muito importante Pra receber todos os vídeos que saem aqui no canal Pra quem não sabe, eu tô morando aqui em Portugal Sim, eu voltei aqui pra Portugal Eu morei aqui em Portugal de 2001 até 2013 Eu morei aqui em Portugal durante 12 anos Depois eu voltei pro Brasil E agora eu tô novamente morando em Portugal Isso foi um adendo do pessoal que não sabe o que tá acontecendo na minha vida Sim, eu agora voltei a Portugal Estou morando aqui novamente E posso adiantar que muita coisa boa vai acontecer Tá vindo aí muita novidade no canal Fiquem atentos no canal que vai sair muita coisa nova Que não era possível eu fazer no Brasil E aqui em Portugal vai ser possível O conteúdo vai ficar muito interessante E eu espero poder contar com a presença de vocês aqui Deixem um like aqui nesse vídeo Vamos tentar chegar pessoal então A 50 mil likes nesse vídeo Que isso vai fazer o tio Venom feliz Tio Venom? Isso vai fazer o Venom Isso vai me fazer feliz É muito importante a colaboração e a ajuda de todos vocês Tanto do pessoal do Brasil Como do pessoal aqui de Portugal O pessoal de Angola, França, Suíça Eu tenho muita gente vendo meus vídeos em França Na Suíça e Luxemburgo Eu tenho quase certeza que são os portugueses que moram lá Que estão assistindo os vídeos Então um grande abraço aí pro pessoal de França Pessoal de Luxemburgo Pessoal da Suíça Pessoal do Brasil E o pessoal aqui de Portugal também Obrigado Vocês são essenciais aqui no canal galera Pessoal que eu queria gravar aqui um vídeo mano Já fiz e nunca fiz Sabe como é? Eu já joguei isso Já fiz um vídeo desses Vamos chamar aqui o Nuno rapidamente rápido galera E vê se ele pode participar dessa tag com a gente Nuno! Nuno! Posso? Com licença Olha o puto Nuno Tudo bem? Eu tô te filmando Eu tô te filmando Eu tô te filmando Pode gravar um vídeo comigo? Bora Já fiz, nunca fiz Só vai, só vai Eu já fiz, nunca fiz Eu já fiz, nunca fiz Esse moleque é doente Olha aí Olha aí O professor Sai legal Sai daí Sai daí Fortinho O professor Eu ouvi Olha a madeira arachada Dá Dá Oi Oi Bem pesado Será que partiu? Eu acho que estou louçado Ei Como assim? Eu sou muito gordo Nada Dizem que estava emagrecer o bem Ah, estou emagrecer o bem Ganda fitness Ok pessoal Já fiz aqui Já fiz aqui os papéis galera Nunca fiz E já fiz E tem aqui uma curiosidade Eu fui comprar um pacote mano De folhas E isso é envelope Ah, foste comprar envelope Isso é pra guardar o dinheiro Não é Venom? Bem grande Bem rica Guardar o dinheiro todo Nota de 500 paus Beleza então A primeira pergunta é Eu nunca me ri em um tri Em um tribunal Isso eu nunca fiz Porque eu nunca fui preso Tu vocês preso É o seu preso Eu nunca me ri em um tri Em um Caraca Nunca me ri em um Eu nunca me ri em um funeral Olha mas a sério Deixa essa parte Está mais engraçado Não deixa lá Vou para a cabo Não, deixa Nunca me ri em um funeral Mano Nunca fiz Eu nunca fui em um funeral Eu também nunca fui Nunca me ri em um funeral Isso é Eu já fiz rir pessoas Eu nunca fui em um funeral Eu já fui a muitos funerais Já fui Já fui Eu vou me rir quando se for eu morto Eu vou estar lá a rir Tipo Não, mas está Nunca me rir Dentro do caixão Ganda party Quando for a funeral Que era Ganda party Aí tu é de ver shots Em cima do lado do meu caixão Ya 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 Eu me moneço Mas é mais fixe Ó eu quero nunca que festejam a minha Quando eu morrer Ah eu também Vai ficar aqui o meu filho Eu acho que há países Há países em que lá Eles vestem-se de branco E festejam Vou tirar de sala Eu morrer um Não, isto é Não, mentes Não, não Bora, bora Próximo Nunca assisti filme pornográfico Com amigos Nunca assisti Eu já Eu já Olha inclusive Foi há pouco tempo Não é Nuno Lá em cima Lá no meu quarto Eu nem estou a brincar Não, para disser É que este gajo é doido Com amigos Eu nunca vi Eu não sei Não, tu não estás a entender Chegas ao quarteto E ele é lá Ah não, olha aqui Uma cerveja fixe O que acontece é o seguinte Sempre que o Nuno vai lá Ao meu quarto E me começa a chatear Eu ligo Portografia gay E ele vai logo embora Só que ele para não ir embora Ele finge que gosta E fica lá a ver comigo Então a gente está lá a prever Mãos dadas A primeira portocas Ok Nunca fiz Nunca entrei em uma festa Sem ser convidado Tipo de pé neta Eu nunca fui convidado Para festas também Nunca fiz Eu já fui Esse Venom aí A pegada da balada Já fui Só para comer picanha Só para comer picanha Eu nunca mandei nudes Nunca fiz Nunca fiz Isso é uma coisa que eu não mando mesmo Espera, é nunca, né? Já fizeste? Como, Venom? Como e não enviaste para mim? Grande a falso Grande a falso Por isso drone, puto Por isso eu comprei drone Que é drone? Foi já Não, eu tenho muito medo disso É, é, é Já enviou a barriga Tipo só assim, ó Olha aí, ganda nuda Pessoal, partirem a minha nuda Aqui para o Twitter, ó Mas tem a minha nuda Nunca fiz algo errado E coloquei a culpa em outra pessoa Ah, todos fizemos já, né? Já fiz Fazer algumas neiras E colocar a culpa em outra Olha, ainda há pouco tempo O Nuno Tem sempre aqueles primos lá Coitados É, sempre o primo que paga Baste o vaso Quem foi? Ah, não foi Não, é o Nuno É o Nuno É o Nuno Aqui em casa é o Nuno É o Nuno Exato Eu sou profissional a ficar com culpa Fui ou qualquer coisa que aconteça de errado na vossa vida Não, é que depois ele nunca responde Porque está sempre a dormir Então é aquela vítima Culpa fácil, fala É, 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 é culpa fácil Logo As perguntas que eu fizer vocês coloco também Já fiz ou nunca fiz Ou então escreve nos comentários O número da pergunta Caralho É a fotografia ganjada Me arrepiou, mano Me arrepiou muito Isso quer dizer que és sensível Escrevam junto com a gente Agora tem uma pergunta que é muito polémica, mano Polémica Eu gosto de polémica Aposto que tem a ver com vídeos Tem que ver com vídeos E com youtubers E com youtubers, por acaso Nunca dei dislike em um vídeo Apenas por não gostar do youtuber Tipo, não gosto de youtuber Ah, lá que já fiz, óbvio Não, não, não Se não gosta é dislike Logo, sincero Pessoal, gostem muito Deem like aqui 50 mil likes Tu nunca fizeste como Já fizeste sim Não, não Só dá dislike Por não curtir a pessoa Ui, então Já dei dislike a muita gente na minha vida Não gosto quase de ninguém Muito bem, pessoal O Nuno O Nuno é um exemplo de pessoa O Nuno Respeitem, é um youtuber Subscrevam Até mais um vídeo Olha aí, ganha cabelo despenteado Ganha cabelo azul Ai, olha assim Fica bem fixe Mas não fica Fica só que o hotel És dos Tokyo Hotel Parece mesmo Tokyo Hotel, mano Não, sou Tokyo Hostel Que é o que fica mais barato Mais barato Mais barato Outra polêmica Outra polêmica Eu não sei se vocês sabem o que é isso Se aqui em Portugal tem outro nome ou não Nunca fiz fio terra Não sei Fio terra é tipo a corrente De eletricidade? Não Sabe o que é fio terra? Não sabe o que é fio terra? O fio terra que existe cá é tipo Imagina, quando há uma descarga elétrica O fio terra Tão que o teu dizer, ó Não, não Mas é algo que permite não haver curto-circuito No Brasil também é esse fio terra Ah, existe esse fio terra que é até o fio verde Ah, já sei o que é fio terra É tira, a cueca toda burrada, né? Não, tem a ver com um buraco ali Mas não é dado com ele Tipo com o guia rei Não, tem a ver com só com Traz ali no ato Ih Ah, já sei o que é Estamos uma pesada lá no negócio Isso é tomar um fio terra Não, mas pera lá Perguntei se eu já menti o dedo ou se alguém mentiu o dedo? Já mentiu o dedo Nada a ver Nada a ver Nada a ver Não pode, isso não pode acontecer O Veno, eu tenho certeza Pessoal, vamos fechar agora com chave de ouro Uma pergunta que vocês não estão à espera, mano E eu quero polêmica e sinceridade Outra vez, outra vez Sinceridade 100% 100% mesmo É fio terra, é fio terra outra vez Esquece o fio terra Esquece o fio terra Nunca dei dislike nos vídeos do pessoal todo aqui da casa Como assim, mas todos ao mesmo tempo ou pelo menos um? Não, pelo menos um Se já deu dislike eu já fiz Se nunca deu nenhum, nunca fiz Se já deu nenhum eu já fiz É para dizer a verdade? Para dizer a verdade, meu irmão O pessoal da casa, vamos virar junto Alguém da casa Já virei Ih, o meu irmão já virou Já virei Já fiz Pus Peraí, peraí Eu não vou dizer a quem foi Sim, mas não foi a mim Eu não vou dizer a quem foi 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 Não foi a mim Pô, tu eras bem podre em 2011, homem Eu fui... Não, mentira Não fui a ti Foi a... Ah, tá mesmo Dá a pessoa além mais popular Outras? Não foi só um Outras pessoas Tchau, fala Deus do pessoal Um abraço meu Trata News E esse foi o nosso vídeo, pessoal Estão vendo o que aí? O que é que tem dentro? Tem muitas animais Tenho certeza que não é teu esse envelope Esses envelopes são todos meus, dá Não São todos meus São todos os envelopes são meus Peraí Não, 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 não Os envelopes são meus Os envelopes são meus Espera, mano Obrigado a todos vocês que assistiram Já sabem, se puderem deixar um like Pra apoiar o vídeo É muito importante Eu agradeço demais Se não é inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho Pra receber notificações De todos os vídeos Que saem aqui no canal Isso é muito importante mesmo Um grande abraço A todos vocês, pessoal Fiquem... Bem!